Nós somos o Coletivo Margem e vamos cantar Djavan no Sarau Minas Tênis Club. É um artista muito completo. É um grande letrista, um grande cantor, um grande combustor, um grande arranjador. E é bonito, né? O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um louco correndo em círculo, para alimentar a matilha. E é um farol para a gente, né? Eu acho que, principalmente, a margem que eu encontro de diversos artistas que têm muitos pontos em comum, um papo de esterilismo, artistas presos periféricos da MPB, é isso, o Djavan é uma grande referência para a gente. Eu acho que acrescenta ainda mais as camadas de subjetividade esse violão dele. Essa complexidade do violão, a complexidade rítmica desse violão, ele acrescenta mais camada de subjetividade, mais camada de significado ainda. E é impressionante, assim, como que a gente consegue, você consegue identificar muito uma pessoa que tem influência do Djavan no Brasil, um compositor que carrega essa influência, quando ele começa a tocar, assim. E é muito importante o compositor que faz isso no país que privilegia a canção popular, assim, que coloca a canção popular como um objeto artístico importante, né? Essa questão do violão, do Djavan, é uma maneira muito peculiar de tocar com uma identidade afro-brasileira muito marcante no violão e, ao mesmo tempo, com uma referência que também é possível perceber nas pessoas do Zé, referências de outras culturas. A música é a minha profissão, eu sou um compositor, não estou querendo vulgarizar o arte de compor, porque não é fácil, não é sempre que você consegue, também não vou querer enfeitar um negócio que não precisa. A composição é um trabalho como o outro qualquer. Você precisa fazer, você precisa desempenhar esse trabalho, vai lá e rala, 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 rala até chegar o negócio. Tem uma questão da sonoridade, né? E essa sonoridade da palavra, muitas vezes, é que organiza um pouco a canção dele, assim. E muitas coisas a gente precisa só sentir. Esse entendimento, essa ansiedade, talvez, essa ânsia de querer decodificar tudo de um artista como esse, eu acho que é desnecessário. Mas eu acho que ele também sofre muito por conta dessas críticas, por viver num país continental também. Então, por exemplo, uma música que todo mundo dá como exemplo, Açaí, guardião. Pra galera da Amazonas, ninguém nunca teve dúvida quando escutava as coisas que ele estava falando lá, o significado daquilo pra eles, né? O Açaí realmente é um guardião deles ali e tal. Bate de um jeito, né? Então, eu acho que letra de música é completamente diferente do dicionário, por exemplo, né? Existe uma subjetividade que está tanto na intenção do autor quanto na compreensão do leitor, né? Agora mesmo, o Djavan é relativamente novo, é uma sugestão e eu acho ele um craque. É que Djavan é tão craque que a gente acha que ele é daquela época. Tem isso. Eu acho que ele se firma nesse lugar e de uma maneira muito curiosa, porque é um artista com uma musicalidade ao mesmo tempo muito complexa e ao mesmo tempo muito popular. Então, é uma tecnologia, vamos dizer assim, que ele encontrou pra conseguir chegar nesse lugar em que ele está na música brasileira, porque, em algumas entrevistas também ele diz, né? Porque ele faz uma... muitas pessoas desconfiavam da canção dele, porque ela tinha uma complexidade rítmica, harmônica e melódica que as pessoas teriam uma dificuldade de entender, assim, né? E eu acho que ele traz, e a música dele prova, que a gente não pode subestimar o ouvido das pessoas. Muito se associa à MPD, a uma elite, e de fato ela tem uma... ela vem de uma elite cultural do Brasil, mas ela também chegou na periferia, e nós somos o fruto disso. O Djavan é disso. Na maior função é o fruto disso. E é o que acontece quando ela chega na periferia. E é o que acontece, é uma ressignificação. Então, assim, nós, essa... nós escutamos Djavan, nós chegamos, nós escutamos Elomar, nós escutamos Steve Wonder. A gente... a periferia, ela também recebeu esses estímulos culturais, e esses estímulos, eles também passam a ser ressignificados, né? Então, eu acho que Djavan é a maior prova disso, assim. É um cara que faz uma música super sofisticada, mas, ao mesmo tempo, é um cantor com um apego popular com ele. Primeiro que a gente vai... nós fizemos uma opção de, mais uma vez, tentar provar, né? Assim, dar uma amostra de que o Djavan é extremamente popular, porque nós vamos fazer arranjos eletrônicos, né? Então, vai ser uma música muito pop, nesse sentido, assim, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É óbvio, né? Por a gente ter escolhido também o Djavan, a influência dele é tamanha também nas nossas músicas, né? E a margem, ela parte do encontro de quatro compositores, que somos nós, que tem a carreira cada um individual. E fizemos esse encontro pra compor coletivamente, né? Criar esse arco, fazer exercício de encontrar semanalmente e compor. Então, o que vocês podem esperar são canções que têm muita nossa cara, que têm uma versatilidade grande pelo fato de serem quatro cabeças distintas, né? De pontos diferentes da cidade, mas que também têm uma influência muito grande de Djavan, né? Assim, eu sou muito Djavan, é uma coisa que eu escuto muito. Ah, você tem influência de Djavan e tal. Então, as canções que a gente escolheu também pra compor esse show, são canções que, de certa forma, a gente acredita que dialoga também com o canconeiro do Djavan, né? E o Djavan tem muito essa questão em comum, né? De encontro com a gente, que nós defendemos a nossa canção cantando e tocando violão, né? Então, nesse sentido também, eu acho que a aproximação e a aceitação do Djavan vai ser bem forte nesse ponto, né? O ponto que não vai ser eletrônico do show, né? Com beats, essas questões todas. Vai ter esse momento, o voz e violão também, né? Vozes e violão, né? Nós somos o Coletivo Margem e vamos nos apresentar cantando Djavan no Sarau do Minas Tênis Clube no dia 3 de outubro de 2022. Só bem, chega mais!